Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software IS2 Automotive e hoje a gente vai falar sobre a integração do sistema com as vendas em cartão de débito e crédito vamos lá então o sistema já faz a baixa automática das vendas no cartão então aqui nas formas de pagamento quando a gente informa que ele é TEF cheque eletrônico ao entrar no sistema todo dia, o sistema já faz a baixa dessas vendas o que a gente fez agora para melhorar isso foi porque o que acontece a integração automática a gente não viu possibilidade porque não encontramos dentro dos sites das operadoras de cartão a opção de transferência de arquivos, exportar arquivos das vendas feitas no estabelecimento e quando que serão os pagamentos e tal então e um dos problemas aqui dessa baixa automática é que muitas vezes o vencimento que o sistema gera aqui no no contos a receber não é exatamente o vencimento que a empresa vai receber da operadora do cartão e algumas operadoras também na hora de pagar elas descontam o valor a receber elas descontam as taxas delas já e outras não fazem no momento do que estão creditando então fica um pouco difícil de fazer essa integração de forma automática então o que a gente fez aqui vou fazer uma venda aqui vou botar uma data anterior 0 0103 14 e vou botar aqui uma forma de pagamento do cartão pode ser quando é com a entrada a condição de pagamento com a entrada se a forma de pagamento da entrada for no cartão também o sistema vai vai fazer esse controle então vou botar aqui um valor vou botar um valor quebrado aqui ó aqui nessa parte então aqui vai estar as parcelas do cartão eu posso digamos já colocar aqui o o número do NSU ou documento né e o número da autorização isso aí sai impresso no próprio ticket do cartão e daí o que que acontece eu vou gerar o conto a receber né e vou usar aqui a data do pedido aqui aí o sistema gerou né esses três vencimentos nesses três com esses três valores mas daí depende da operadora no dia seguinte eu tenho condições de acessar o site da operadora e ver exatamente quando e quanto a operadora vai pagar para a empresa né e daí eu posso fazer certinho ajustar aqui nessa própria tela aqui os vencimentos e valores né então a gente vai fazer o nosso exemplo aqui vamos colocar aqui vamos colocar aqui tudo para hoje hoje vamos colocar aqui também para hoje e o valor digamos que dos 33 com 33 vai ser depositado 30 né aquele último ali eu não vou arrumar porque ele não vai vencer ainda aí o que que acontece se eu entrar no o o quanto a receber aqui não atualizou ainda porque eu não não forcei a atualização mas ó já foi para o dia 8 e o valor né baixou para 30 né com 33 de abatimento e a mesma coisa na segunda parcela né então eu arrumo aqui né boto o número de documento número de autorização isso indica que eu que eu ajustei né isso é bom fazer no momento que tu faz a conferência no site vai estar certo os os vencimentos e recebimentos com isso a empresa tem tem dois benefícios se ela estiver fazendo a conciliação bancária ali né dentro do cadastro de contas bancárias aqui pelo sistema né fazer bater o saldo que está no sistema com o saldo que está realmente na conta bancária a empresa vai vai estar vai estar lançando os créditos corretamente e outra questão é se usar as rotinas ali de de aqui do fluxo de caixa por exemplo que a gente tem a projeção né a projeção do fluxo de caixa esses valores vão estar sendo considerados exatamente nas datas em que entrarão na conta da empresa e com o valor correto né então isso é importante aí né é os benefícios que essa que essa solução vai dar então a gente fez uma venda né colocamos ajustamos aqui os os vencimentos e os valores né o valor líquido no caso né quanto que ele vai entrar para a empresa e agora a gente vai acessar o sistema para para ver o sistema fazer essa baixa automática ali né só vou ajustar aqui para o sistema fazer a baixa de novo né como ele já fez hoje eu vou só colocar com a data de ontem né faz uma vez por dia ali e vou acessar o sistema agora então no dia do vencimento né no dia do vencimento ó deseja baixar os títulos de cheque eletrônico vou dar um sim né ó o sistema gerou um arquivo eu vou dar um sim para abrir e nesses outros aqui eu não vou baixar agora só para a gente conferir então eu vou entrar no pedido vamos ver o arquivo aqui ó ele baixou o pedido 30 30 reais né do cliente total 60 reais se a gente entrar lá no nos títulos do desse pedido ali né que a gente fez a venda no cartão que a gente estava simulando vai ter aqui o pagamento com cartão de débito ó no caso eu configurei como cartão de débito aqui né não quer dizer que aqui só para explicar aqui na forma de pagamento cartão o motivo de né aqui está cartão de débito se eu quisesse outro motivo poderia colocar ali também né e também fez a baixa da segunda parcela aqui também baixa automática de cheque eletrônico 30 reais e o título ficou liquidado né então com isso né com uma simples configuração aqui na própria tela do pedido após a conferência no site da operadora a empresa tem condições aí de lançar as datas corretas e valores corretos né a fim de realmente ter uma uma informação mais precisa principalmente aí para questões do que a empresa tem a receber e quando né então esse é o recurso que a gente disponibilizou a partir desse release 58 né se em algum momento as operadoras disponibilizarem algum arquivo né para a integração com sistemas né a gente já tem algumas informações aqui caso precise mais algumas mas seria a partir dessas informações que a gente conseguiria também buscar lá realmente quando que será o vencimento nosso aqui seria a data de crédito deles né e o valor líquido a receber né então com esse recurso a gente espera ajudar a empresa nessa questão aí das vendas no cartão que é é o é o dos principais aí meios de pagamento atuais né gente obrigado era isso até a próxima tá tchau tchau Tchau.